Oi gente, tudo bem? Faz tempo que eu não gravo um vídeo aqui pra vocês, né? Vou falar uma coisa pra vocês hoje muito, muito, muito importante. Meio tremidinho assim, mas vai assim mesmo. Participei de um curso que eu tô fazendo com uma mulher maravilhosa. Conheci várias mulheres de São Paulo. Ontem ela tava falando sobre como funciona o nosso cérebro, né? Ela tava dizendo aqui, se nós não nos esforçarmos para sempre conhecermos coisas novas e colocarmos o nosso cérebro pra aprender coisas novas, vai estagnar. E isso é uma verdade. Lá no colégio, por exemplo, o que a gente mantém as aulas EAD? É muito difícil, porque somos uma escola que a maioria das crianças são pequenas. Mas por que a gente mantém o ensino EAD? Porque as crianças precisam, elas precisam continuar aprendendo pra que elas não esqueçam o que elas já aprenderam até aqui e pra que elas movimentem o cérebro pra conhecimento de coisas novas. E aí ela tava falando, olha gente, se vocês não regarem todos os dias tudo o que vocês têm aprendido aqui, como? Praticando, né? É lendo sempre, sempre mantendo a memória acesa em relação às coisas que vocês aprenderam aqui. Se vocês não fizerem isso todos os dias, vocês vão esquecer tudo o que vocês estão aprendendo aqui. E a mesma coisa é a palavra de Deus. Quando Deus, Ele salva a nossa vida, porque a gente escuta a mensagem dEle através do toque do Espírito Santo, alguma coisa acontece dentro do nosso coração, alguma coisa acontece na nossa mente, quando isso acontece, né? Quando esse momento único e tão importante acontece na nossa vida, realmente a gente começa a ter um novo estilo de vida. As coisas que a gente fazia antes, a gente não faz mais. Só que a vida no Espírito, a vida com Jesus, a vida com Deus, ela é muito maior do que isso. Ela é maior do que você... Eu fumava ou não fumo mais? Eu me prostituía ou não me prostituo mais? Eu praticava roubo ou não roubo mais? A vida é muito maior do que isso. A vida no Espírito, a vida com Jesus. Não é só você deixar de praticar um pecado, mas é você cultivar essa mensagem, é cultivar a presença de Jesus todos os dias. É aquele negócio, né? O reino de Deus, ele não é socialista. Ele não é assim, ó... Presta atenção no que eu vou falar, por favor, tá? Deus, Jesus, Ele veio pra salvar todas as pessoas. Todas as pessoas. Mas, por que que então Deus usa mais o fulano de tal do que o ciclano? Porque Ele busca mais. Porque Ele busca mais. Você tá entendendo? Então assim, o socialismo, o que que Ele prega? Tudo é de todos e pronto, acabou. Você pode ter se esforçado mais pra ganhar um pedaço de uma terra, mas o pobrinho que não pode se esforçar, você vai ter que dividir o que você conquistou com Ele. O reino de Deus, Ele não é assim. A oportunidade vem pra todas as pessoas. Jesus veio pra salvar todas as pessoas. E Ele salva aquele que crê, aquele que crê na palavra de Deus, aquele que crê que Jesus é o Salvador, e entrega a sua vida, Ele vai ser salvo. Porém, existem coisas muito além do que você simplesmente dizer que você é um salvo, ou do que simplesmente você parar de pecar. Existem coisas mais profundas, existe um relacionamento. O propósito de Deus na terra é fazer com que as pessoas entendam que elas são filhas de Deus, que Deus é Pai. Então, no reino de Deus, você não é só isso. Você tem que se aprofundar todos os dias. Você tem que beber da água todos os dias, você tem que comer. Sabe por quê? Porque a nossa natureza é pecaminosa. E nós estamos num mundo que está no maligno, que não foi dominado e não é governado por nós, porque nós não regamos a nossa terra todos os dias com a água, que é verdadeira, que purifica, que limpa. Por quê? Porque nós somos instáveis. O ser humano, Ele é assim. Então, pessoal, um dia nós estamos muito bem, felizes, alegres. Outro dia a gente está mal, está triste. Uma seta foi lançada e nos atingiu. Agora, se todos os dias eu tenho um compromisso, eu tenho como prioridade falar com Deus, falar com Deus e escutar o que Ele tem para dizer, isso vai ser mudado dentro de mim. Entendeu? Essa realidade vai ser transformada dentro de mim. E aí, o que eu pensava de mim mesmo, ou o que eu pensava do outro, não vai ser pensado mais. Porque o Espírito Santo, através do meu relacionamento com Ele, vai mudar isso dentro de mim. vai transformar. Ah, mas eu ouvi isso, eu ouvi aquilo. Eu estou chateado porque eu entendi que o fulano de tal fez tal coisa, não sei o quê. Cara, se você tem um relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, isso vai mudar. E até mesmo, se naquele momento seu de fúria, de surto psicótico, você praticou alguma coisa, você vai se arrepender de todo o seu coração. Então, você vai se reconciliar. Você vai se reconciliar com Deus, com a pessoa que você feriu, ou com a pessoa que você teve algum atrito. O reino de Deus, ele é assim. Por isso que nós temos que congregar. Por isso que nós temos que estar juntos. Por isso que sim, as igrejas não se encontrarem, estarem fechadas nesse momento de pandemia. Foi algo que o Senhor permitiu? Foi porque ele tem a direção de todas as coisas. Mas nós tínhamos outras maneiras de estarmos juntos. Por exemplo, nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, de estarmos falando uns com os outros. E principalmente com Deus, porque você tem livre acesso. Eu, nós temos livre acesso com o nosso pai. A gente não precisa de quatro paredes. Cara, isso já é falado e ensinado há muito tempo. É de diversas maneiras. A gente não precisa de quatro paredes para a gente poder falar com Deus. Eu posso estar de roupa, eu posso estar pelada, eu posso estar dentro do banheiro, eu posso estar dentro do templo, eu posso acessar o meu pai. Pelo sangue de Jesus, pela obra da cruz. Então, o que eu estou querendo dizer com tudo isso para você? A vida com Deus, ela é muito, muito, mas muito mais profunda do que a gente acha que ela é. E se nós não regarmos todo dia como uma planta, como um vaso de flor, como uma semente, depois eu vou mostrar para vocês uma experiência que eu fiz com o Judá. Sabe o que a gente faz na escola com as crianças, duas sementinhas do feijão que você coloca lá e cresce. Se você não regar todos os dias, se você não lançar palavras sobre aquele momento, sobre aquilo que você está fazendo, as coisas não vão crescer, as coisas não vão prosperar, as coisas não vão dar certo. Saiba disso, que o reino de Deus, as coisas de Deus, elas precisam ser regadas todos os dias. Como um casamento precisa ser regado de amor, de coisas boas, de energia boa, de palavras, de carinho, como um relacionamento de amizade precisa ser regado de palavras de carinho, de sinceridade, como um relacionamento até de pai e filho, de amor, de carinho, que é uma coisa assim que a gente faz naturalmente, porque é uma coisa inexplicável, o amor mais sublime, mais incrível, mais poderoso que eu acho que existe. Só que os pais também precisam receber isso dos filhos. Precisam também receber um obrigado, uma gratidão, uma resposta àquilo que o pai e a mãe estão fazendo por eles. Inclusive, no meu livro que eu escrevi, as 33 pílulas para turbinar o seu filho, eu falo, nunca, nunca, tudo o que você faz pelo seu filho, jamais, jamais ele um dia, os seus filhos irão poder retribuir o que você faz por eles. Jamais, jamais, é algo assim, inexplicável, porque o que o pai faz para um filho é algo absolutamente assim, incrível e não tem como retribuir. Jamais eu conseguir retribuir. Mas os pais esperam um carinho, uma resposta dos filhos e o reino de Deus é isso, meus irmãos, é você plantar, é você plantar todos os dias, é você regar com a água todos os dias, é você ter um encontro com ele todos os dias para que esse sentimento ruim que as coisas do mundo colocam dentro de você, dentro de mim, caiam por terra, porque eu vou estar tão firmada na rocha que é Cristo, eu vou estar tão firmada nessa palavra poderosa que vem do Senhor que eu não vou me preocupar com essas coisas, entendeu? Isso tudo não vai me atingir. Eu vou ser como uma árvore plantada, eu vou ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de água e dar o seu fruto na estação própria, mas que não é derrubada, entendeu? Eu espero de todo o meu coração que você entenda isso e que você, se você não tinha esse costume de priorizar estar com Jesus todos os dias, conversar com ele, isso não significa que você tem que estar numa igreja, é você ter um relacionamento com ele todos os dias, é você pegar sua bíblia e ler, é você pegar e escutar sua música, tocar seu violão e caminhar, conversar com o Senhor, é você, é você ter como prioridade o seu relacionamento com o seu Pai para que o reino desse mundo, as coisas desse mundo não destruam, para que as trevas deste mundo não escondam a luz que Deus emana sobre você e a luz que sai de dentro de você, tá bom? Isso tudo é dar o up, isso tudo é olhar para cima, é olhar para Deus, é saltar dessa era vã de viver, sabe? Dessa tristeza, dessa incredulidade, isso tudo é dar o up e essa é a mensagem que eu sempre vou levar aqui. Às vezes eu não vou falar tão claramente, tão escancaradamente sobre Deus, porque assim, tem muitas coisas, tem muita coisa da ciência, tem muita coisa da ciência não, tudo da ciência, tudo desse mundo foi criado por Deus e as pessoas pegam e distorcem, colocam outro nome, para não dizer que idealizadores foram outras pessoas, mas tudo é criação de Deus e a forma como o nosso cérebro funciona, como nós usamos a nossa psique, tudo isso vem de Deus, tá bom? Dê um up, mude de vida!